Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dividindo aqui o vídeo com uma obra que tá acontecendo do meu lado, mas se eu não fizer o vídeo agora eu não virava mais. E eu tive um insight muito interessante na live da manhã, que eu percebi quanto o Atlético vai ser um time-chave pra várias decisões desse campeonato. Decisões de quem vai ser abaixado, decisões de quem se classifica pra Libertadores. Até pensando que o Atlético ainda tem possibilidade, depois da última rodada ficou mais difícil, levando em consideração que o Atlético tá ali em décimo primeiro, mas, por exemplo, o Corinthians tá em décimo, ainda tem dois jogos. Por isso a menos, então é uma situação que eu acho que vai ser difícil desenrolar positivo em prol do Atlético, em prol de ver o Atlético em mais ou menos Libertadores seguida, mas não tá ruim a classificação pra Sul-Americana não. Mas o que eu quero trazer agora são os confrontos, a importância dos confrontos. O Atlético tá aqui em décimo primeiro e basicamente pega o líder São Paulo na Arena da Baixada. É o primeiro jogo dessa sequência que termina a temporada. A gente já caminha pro fim da temporada 2020, que foi uma temporada muito animada pra vários clubes. Então, Atlético-São Paulo, se o Atlético conseguir tirar algum ponto de São Paulo, o Inter vai ficar muito feliz, o Inter pode alcançar o São Paulo, o Inter pode alcançar o São Paulo. Por exemplo, o Internacional pega o Fortaleza. Se o Inter ganha do Fortaleza, que é o óbvio, assim, é o mais natural, o São Paulo pode ficar com 56, o Inter vai pra 56, no saldo de gol ali, dependendo, o Inter pode assumir a liderança nessa rodada. Então, o São Paulo chega muito pressionado pra enfrentar a gente. A gente vem de duas derrotas pra Bragantino e pra Santos. Então, é um jogo também de muita importância pro tripolo paulista e pra Fernando Diniz e tudo mais. Então, a pressão pode ser um lado positivo também pra nós. A gente não tá levando isso em consideração, mas a pressão pode ser positiva pra nós. Porque a gente vai pensar assim, caramba, os caras estão lá pressionados, estão desesperados, vão vir pra cima, vão deixar espaço, nós no contra-ataque, como que vamos, sabe? Então, o primeiro jogo de uma pedrada. Ou seja, é o São Paulo. O segundo jogo dessa sequência, Atlético e Bahia, na Fonte Nova. O Bahia, que é a pior defesa do campeonato, tá fazendo um campeonato bem ruim, tem 29 pontos, já tá 3 do Fortaleza, que é o primeiro fora da zona, e 3 do Vasco, também, e 3 do Esporte. Ou seja, o Bahia entra naquela obrigação de vencer pra sair da zona de abaixamento, é um time que vem sofrendo muitos gols, a falta da torcida vem sendo muito sentida, e o Bahia tem a necessidade urgente de conseguir resultados, e certamente vão olhar pro jogo com o Atlético como uma decisão. Então, como a gente já influenciou na briga lá em cima, agora a gente influencia na briga de Vasco. Tenho certeza que as torcidas de Esporte, de Vasco, de Fortaleza, até mesmo do Goiás, vão estar do lado do Atlético nesse jogo pra tirar uns pontinhos do Tricolo Baiano. Na 32ª rodada, a gente enfrenta o Flamengo, que é mais um time que tá na parte de cima da tabela, tem 49 pontos, mas tem um jogo a menos, pode chegar a 52 pontos, e é um jogo muito difícil pro Atlético, pela qualidade do time do Flamengo, mas é um jogo muito difícil pro Flamengo, também, que vive uma fase de instabilidade, então acho que vai ser um cenário muito parecido com o São Paulo, pegando um time muito bom em uma fase, e tentando usufruir dos espaços que esse time deixa, nas falhas de transição que o Flamengo deixa, mas novamente o Atlético ali lutando contra um time do G4 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético já ganhou do Atlético Mineiro, então é um resultado impossível a gente tirar pontos de um time que tá na parte de cima da tabela. Agora, na 33ª rodada, é Ceará e Atlético. É uma briga que o Atlético tá um pontinho só de Ceará, tá um pontinho só de Ceará, só que eu acho que tá difícil a Libertadores, eu acho que tá difícil, mas é um confronto direto ali pro G8, pode influenciar o futuro de Corinthians, pode influenciar o futuro de Santos, ou pode influenciar até mesmo o futuro dessa excelente campanha que o Ceará vem fazendo. Mas o Atlético ganha, se coloca numa posição de mais conforto na tabela, e pode, quem sabe, voltar a sonhar, dependendo dos outros resultados, mas não deixa de ser um jogo muito difícil enfrentar o Ceará no Castelão. Aí, vamos lá, 34ª rodada, Atlético e Inter. O Atlético volta a ser uma peça importante ali na reta final do Campeonato Brasileiro e pros times do G4. O Internacional, que mesmo com a chegada do Abel Braga, onde a maioria achava que o time ia despencar, consegue manter um nível interessante, consegue ser competitivo e voltar pra uma briga que muitos nem colocavam, mas o Inter, realmente, o Anchequim Inter ia ter uma queda exponencial. O Atlético volta a ter essa importância no G4, e o Atlético e o São Paulo e o Flamengo vão olhar com muita torcida pra esse jogo, com muitos secadores ligados. Então, o Atlético, mais uma vez, envolvendo muitas torcidas. 30ª aqui tá rodada, o Corinthians e o Atlético. Volta a ser essa briga aqui pelo G8, Corinthians, Santos, Fluminense. O Santos vai estar dedicado à fase final da Libertadores, caso passe hoje. Lembrando, teremos live vendo o jogo do Santos. Teremos live vendo o jogo do Santos. Então, quem quiser vai ter esse conteúdo aí. Também temos o Corinthians, com dois jogos a menos e tudo mais. Então, vai ser mais um jogo importante, não só pro futuro dos outros, mas pro futuro do Atlético também. Pensando de maneira positiva, né? Nessa briga pelo G8. Aí o Atlético pega o Atlético-Guaniense. Acho que é um jogo mais tranquilo. O Atlético-Guaniense tá com 36, já tá 7 fora das 8 de embaixamento. Acho que é o único jogo neutro que o Atlético vai pegar nessa reta final. Porque na 37ª rodada, temos Atlético e Grêmio. A gente não sabe o que vai acontecer com o Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio pode estar brigando aqui por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, até mesmo pelo título. Se o Grêmio não ganha no Flamengo, que é o jogo que tá faltando, pode chegar a 52 e passaria até o Atlético-Mineiro. O Atlético-Mineiro tem um jogo a menos contra o Santos. Então, seria uma situação assim que o Grêmio pode se colocar ali na briga também. E na 37ª rodada, essa briga já deve estar confirmada. Então, pode ser um jogo ainda mais importante para o tricolor gaúcho. E, para finalizar, o Atlético pega um dos favoritos ao rebaixamento, que é o esporte em casa. Pode ser o jogo da vida do esporte para se salvar, sim. Enquanto o Bahia pega o Santos, Atlético-Guaniense-Coletiba, Goiás pega o Vasco, Fluminense-Fortaleza. Então, vai ser aquela última rodada nervosa. E, provavelmente, o Atlético vai estar já confirmado na Sul-Americana. O Sonho de Libertadores, a gente ainda não vai saber como tá. Mas, vai ser um jogo assim que o esporte que não sabe atacar vai vir com tudo para conseguir o resultado, porque vai ser muito necessário. Então, vendo essa tabela, a gente pode parar e pensar assim, caramba, a obra tá com tudo aqui do lado. Caramba, não sei se vai ser um final de ano emocionante para o Atlético. Não sei se o Atlético vai conseguir manter uma motivação nesse final de ano. Rapaziada, com essa tabela aqui, com essa tabela aqui, vai ter emoção pra cacete. Não é pouca emoção, não. Vai ter muita emoção. Coisa de louco. Vai ter muita emoção. O Atlético interfere tanto no G4, pega tanto São Paulo, pega Flamengo, pega Internacional, pega três times no G4, como influencia na briga lá de baixo também, enfrentando esporte, Bahia, influencia na briga de Libertadores enfrentando Corinthians e Ceará. Então, o que a gente pode garantir fazendo esse vídeo? O que não vai faltar é emoção. A emoção teremos nesses futuros jogos do Atlético. Beleza? Tamo junto a nós. Daqui a pouco tem mais vídeo e à noite tem live, hein? A partir de sete horas estaremos acompanhando Santos e Bocai Júlios secando. Pra quem não viu ontem, foi muito maneiro acompanhar o jogo do Palmeiras. Conto com a presença, a audiência e o like de vocês. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.